Música Quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Tu és quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Na medida que depois tens sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez eu já ouvi Teu falar Na medida que depois tens sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez eu já ouvi Teu falar Tu és quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias A fonte da vida que me encontrou Amorada Amorada Eu sou o Teu lar Amorada 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 Levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero Levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Senhor, jude por Ele. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher-se o lugar. É o desejo do Teu coração. Sermos inundar, Senhor. Sermos inundar o corpo a glória. Senhor, santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher-se o lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. No. Vozes reb-a-dão do Minerva. Tua glória e bondade cheio. Viaje! 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 Me mostro o que acontece Quando o céu invade a terra Como o dia De Pentecostes Desce sobre mim Como o dia De Pentecostes Desce sobre mim Não vou sair daqui Até te sentir Eu vou ficar aqui Até você vir Jesus Então sopra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostro o que acontece Quando o céu invade a terra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostro o que acontece Quando o céu invade a terra Quando o céu invade a terra Como o dia De Pentecostes Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Quando o céu invade a terra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Quebra as minhas barreiras Me mostro o que acontece Quando o céu invade a terra Terra Me mostro o que acontece Me mostro o que acontece Quando o céu invade a terra E quando eu escutar o som do vento impertuoso, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o som do vento impertuoso, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o som do vento impertuoso, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o som do vento impertuoso, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. O santo sobre todos, a casa sem gerar, o sinal aparecerá. E a chama nele A terra clama por ele Arque o Deus a chagasse mais 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 A terra clama por ele Arque o Deus a chagasse mais Arque o Deus a chagasse mais Arque o Deus a chagasse mais A terra chama, chama, chama Mais uma vez queremos ver o céu descer Maranata, hora, vem E maranata, hora, vem Asus, chéus e péstico Maranata, hora, vem Maranata, hora, vem Maranata, hora, vem As dos céus lhe desce Jesus O Messias está acordado Ele tem que buscar E Jesus O Messias está acordado Ele tem que buscar Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E todos os joelhos se dobrará Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Jesus 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 Mas a igreja será levadada No risco de olhos acontecerá Mas a igreja será levadada No risco de olhos acontecerá Amém A igreja será levadada A igreja será levadada A igreja será levadada A igreja será levadada O espírito da morte está saindo de lá Não se preocupe Aquela menina é dele Aquela criança é dele Não adianta o diabo tentar Não adianta o diabo fazer o que ele quiser Aquela criança foi marcada Desde os seus primeiros anos de vida Porque o diabo luta com ela Não é quando ela está aqui É desde aqui E o Espírito de Deus falou comigo Quando ela tinha 3 anos de idade Eu vejo ela caindo E quando ela cai no chão Vejo que o diabo tentou destruir essa criança Matar ela Só que Deus disse para mim Diga para minha filha Para ela despreocupar Porque ela está aqui com o coração pesado Ela está aqui com o coração angustiado Não é isso minha santa? Mas Deus disse para mim Ela entregou para mim Então deixa que eu faça Ela entregou a filha dela para mim Então deixa que eu cuito Você sabe por que aquela criança vê coisas? Você pergunta por que ela vê coisas? Porque ela tem visão aberta Deus chamou aquela criança como uma profetisa Deus já está lhe fazendo coisas como criança E quando chegar aos 15 anos de idade Você vai entender o que está acontecendo na vida dela A partir de hoje Porque é que ela está abriu os seus olhos espirituais Porque aquilo que ela está começando Até você também vai ver Para você entender aquele discernimento E dar direção para ela Porque não é Não é remédio que vai sarar Não é psicólogo que vai sarar Mas é só as mãos sobre a cabeça dela Orando e abençoando Antes de dormir Que tudo vai voltar ao normal Aleluia! A senhora vai ver isso? Dê um abraço, né? Por favor Aleluia! Boa tarde! 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 O último apoio da Maria ranta caminhada A unção que você Espeita É a unção que você atrave E outra coisa Aquilo que você viu Se foi de Deus, amém! E aquilo que você nunca viu acontecer ainda Não questione Porque como acontece algo sobre a palavra As pessoas sempre dão o diabo em primeiro Sempre falam que é o diabo na Deus Escute, o Deus que nós servimos Ele opera muito mais Eu estava falando semana passada Há duas semanas atrás E Deus mostrou esse apóstolo Que você não conhece ele Eu estava no quadro da santa Eu sou do meu irmão Um homem na cuirinha E a partir da vida dele Eu estou desclavando o que está acabado Então eu, irmãos Eu vou lembrar Vocês ficam no rato Vamos receber o apóstolo Com muitas palmas Que vão venhando essa cena Ainda 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 Glória a Deus Pode ser acertada Amém? Aqui está gorda Que é uma esposa Bem pra cá Com dois lugares aqui Qual a sua vida lá do meu lado? Amém, queridos? Amém! Eu trouxe um banco De pastora, pós-profeta Tudo aí no meio de vocês aí E também nós Todos eles operam sinais Então Se ele for na capa dele E tocar você Se for curado Passado com o Espírito Santo Eles vão acontecer Eles estão liderados Para Deus, o salão Profeta, o pastor Guilherme Você tem que ficar perdido aqui, filho Bora pra cá Que, olha É o melhor conceitinho Amém, queridos? Amém! Eu não sei se eu quero ficar com a boca Com a bíblia, com a mão Mas eu acho que vai ser com as mãos hoje Amém! A Bíblia diz assim Porão as mãos sobre os enfermos Eles serão Curados Curados Só que Do mesmo Espírito Vocês estavam aqui Nesse louvor poderoso Nesse igreja De oração Intercessão Que eu só que intercessão Conto com vocês Amém? Queridos Na mesma folgação Do mesmo Espírito Você não deixa Nenhum tipo de Incredulidade Para estar no seu coração Você vai me ensinar Aqui Algumas pessoas podem cair No chão do marco do poder Tá? Então Deus me dá um mistério Esquisitão Amém? Aleluia É Quem já veio Do Espírito Deixando a entender O que eu estou falando Eu preciso Você se informou Em uma sucedência Você vem aqui pra frente Todas as mulheres Que caroço Não sei Algum tipo de modo Algum tipo de caroço Corre aqui pra frente Lá de cá Se alguém Que tem câncer Aqui na igreja Não pode ter vergonha Se alguém Vem aqui na frente Do altar Tá? Quem está com luz crônica E muito fortes Vem aqui pra cima Igual vai te aparecer Na hora Em nome de Jesus Tem que ser rápido A P Você Então Tudo bem? Cadê o que? Vem cá Fica perto Caroço no seio Tem várias pessoas No caroço no seio Eu quero todas aqui agora Ninguém vai tocar Você O caroço vai desaparecer Qual o seu nome Meu irmão? Ó Eu preciso vocês De pé E cá Saiam lá Isso não é um movimento? É bom Até logo? E olha aqui pra mim Você consegue cortar o caroço? Eu tenho oito Oito caroço Também que torcei com você Isso A gente Alguém tem caroço Também que consegue tocar? Consegue tocar? Vem lá Você não consegue tocar? Vem aqui Você consegue tocar? Não consegue? Vem aqui Você tem a interseção Vem aqui pra frente Queridos amigos Se vocês tocarão Os enfermos Eles serão? Traz Então eu entendo uma coisa Quando você vem com a Jesus Fazer algo que deu bom Para você fazer Você está errado Eu tenho pessoas Do Brasil e do mundo Para poder agarrar sinais Eu só faço isso na minha vida De dia e de noite Fazendo 12 anos Vocês estão comigo? Amém Fica bem ligado Que o culto O tempo no pásco Para você ter que operar Coloca no assunto Seu caroço Esse aqui é dono de maravilhas Tá? Fica tranquilo Levanta o ponto da cabeça Solta aqui Você levanta o ponto da cabeça Solta aqui O Espírito Dança o seu amigo Você é alma Corpo e Espírito Feito parecido com Deus Que é Pai Filho E Espírito Diga alma Corpo e Espírito Alma Que é uma despertação Não entra Em você Se você tiver A casa Então o que se der Que os milagres É fazer as pessoas Ficariam abertas Elas descem Lá aqui Cavacar de testa Assim Amor a pouco Amém Lungado Fechado Tá meio preocupado E ela tava com a cabeça Baixa Sinal de queixo Baixo Sinal de espírito Fechado Agora Ela desfechou um pouquinho Essa aqui tá tranquila Vocês estão vendo A face dela Tá pronta Para operar o sinal Eu tô com o caroço E até agora Eu trago na minha mente O caroço Eu imagino o caroço E através Do monte de maravilha Um senhor caroço Tá vendo Um, dois, três Pum Quem crê de saber Eu não fiz nada Quem fiz com a emoção Por favor Só um pouquinho O Guilherme fica aqui Porque ele fica Em uma frequência Pouco Disseram Por favor Fica nisso Depois que vocês entendem Essas coisas O pastor vai preparar Um dia Nós vamos pra três dias Que estão descendo Essas coisas Ali o pastor Ele já tem três dias Na nicotina E é uma missão Deu a minha esposa Daqui uns dias Então Nós temos que Esperar Que acontecer Vocês vão ganhar Muitos milagres Por logo Pode ter que se liberar Para ter uma clínica Aberta Um hospital Porque aqui vai levantar Um exército De operadores milagres Respira fundo Um Do Estreio Procura o garoto Você disse que era oito Fique sozinho Que 후 Aplausos 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 B molde Capazes Mativos 18 18 18 98 Aceito ser amigado para os céus. Vocês duas aqui na minha frente, estão fechadas, também tem cabos com o seio, tem? Amém? Apóstolo João, pode pegar essas duas aqui, uma para você, uma para o pastor Eliano. Pega as duas, vão ministrar no campo, vocês dois, também. Isso. Eles vão ficar igual, tá, gente? Aqui, a gente divide os enfermos, amém? Amém? Vamos para você, tá? Deixa o som ficar bem alto. O que que você tem? No ombro? Você não consegue levantar o braço? Já começou. Passa aqui, por favor. O que que você tem aqui dele? Eu não sei se você consegue, tá? Vem aqui, assim, amém. Quem que não consegue levantar o braço, assim, assim? Quem que é? A senhora? Vocês viram que tá perto, você quer toda a palavra de conhecimento funcionando. Você pode ficar candidato comigo? Faça assim, mas não, dá uma mão só. É esse braço ou o outro? É esse? Fecha os olhos. Não, só o braço, meu amigo. Fecha. Levanta o braço, caderninho, tudo. Levanta reto. Cadê a dor? Aplausos, senhoras e senhores. Aplausos. Quer fazer ou não? Posso? Aposto que meu cérebro se tornei um pouquinho. Eu, meu amor, tá bem? Quer ficar aí? Quer dizer, é bem mais terrível do que eu. Ela guarda tudo no som, a pessoa que era o cara, ela é o meu cara mesmo, ele tá escondido ali, aquela ali, ó. Eu já não sei o cara, ela já não, todo mundo sabe. Quem é você? Tá meio preocupado, né? Como é que é bom de maravilhas? Você pode fazer, aparecer um tímpano, onde não tem... Tem alguém surdo no ouvido só aqui? Quer surdo no ouvido? Lá, traz ele pra mim, seu meio do ouvido. Traz pra cá, ó. Aqui. O dono de maravilhas pode construir matéria, o ouvido, o ovo, o tímpano, o rio, o fio, o pulmão, a mesma artéria, o coração. Amém, Espírito Santo. Ou ele pode destruir alguma coisa, que nem tumores. Eu conheço. Eu conheço. Você conheço. Se eu morrer, morre, é. Espera, meu querido, que eu quero ser nada de um negócio. Não dá. Após o nome, fica atrás dele, passa assim, o valor, olha, o que é mesmo. É? Aqui eu tenho que produzir um tímpano lá dentro. Fecha os olhos, eu não consigo ir pra frente, pra ele descer. Aí. Me dá com as criatinhas do Senhor. Olha aqui pra mim. repita pra eu falar. Pedro. Tá ouvindo? Aplausos. Aplausos. Aqui é destruído, um barulho somado. Sim. Tu, meu Deus, não sei que você tá lá. Com doença. É? Coloca-me acima, um barulho. Vai sumir bem, ou com a mão, quando você fechar os olhos. Fechou os olhos? Aqui eu tenho que pensar no calor. Você tem que ver a cabeça. Coisa de criança, não é coisa de adulto. Tá? É possível que crê. e eu destruo aqui dentro, transferindo essa destruição. O água dentro e a matéria é consumida. Após que a matéria produzir a matéria produzir a matéria produzir a pães e peixes. Como foi transformada em água em água em água. Como Jesus bateu na porta da casa de Pedro e uma briga atravessou. Olha o sermão e diga, a alteração da matéria. A alteração da matéria. É o princípio dos milagres. O princípio dos milagres. 1, 2 e 4 No glória. No glória. No glória. Oh glória. Calma, esse ciclo é que tem você também. Não faz parte. Não faz parte. No glória. O que está acontecendo? Não tem, não vou orar. Obrigado. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Tá bom? Beleza, bom, né? Amém. Porém, queria te obrigar as mãos. Como eu vou achar, eu vou achar de lá. Eu vou achar de lá. Eu vou achar de lá. Eu falei, ó, minha senhora. Não, eu não sei mesmo. Eu posso falar para você. Eu posso falar. Deus serve para as pessoas. O que você tem? Ah, você que é de orgânico. Estou esperando muito. Meu Deus do céu, vem aqui. Dá uma honra. É um outro passo, né? Vem aqui para mim. O poder vai começar a passar por dentro do seu corpo. Só que você vai assim. É um sinal de recebência. Feche os olhos. Mas primeiro, está atrás de você. Artrose. Um. Que é o som que o Senhor passe dos seus pés até a sua cabeça. Um. Dois. Um. Dois. De座. Um. Amém. Dois. Lleon. Tem. Quem está com o dente inflamado, muito inflamado, quem está com muito dor na boca, é você, querida, aplaude, bem. Ela é câncer de pele. Fala, o que você ia fazer? É, câncer de pele. Câncer de pele. Câncer de pele. Você ganhou ou vou? Não, cadê eu posso? É? Incrível. Peraí, fica para lá comigo. O pastor não vai ligar no tempo. Feche os seus olhos. A senhora não vai ligar, não vai ligar assim. Aleluia. Algum lugar ruim? Não. Não? Me deu vontade de cuidar. Aleluia. Oi? Senhora Péli. É? Isso entrou através de magia negra. Não vai sair da sua vida agora. O Espírito cansa. Tem medo desse nome. Esse nome chamado Jesus. Aleluia. Amém? A senhora está livre do dancer de pele? Vai ver que um dia, as pessoas que conhecem vão ver que a pele vai voltar ao normal, vai secar, vai ficar normal de novo. Está livre de essa pessoa. O que você tem? 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 Não mexe. É? Paralisia? Não mexe. É, não mexe. Foi derramo? Não derramo. Foi? Foi. Fecha os olhos, olha aqui. Eu espero que o Senhor estiver mais alto do mundo, eu vou lá. Amém? 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 Amém, que devemos dar déclar? Amém? 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 Animar, que será que está movida? C�도 alto é nosso pouquinho. Então, acongante é Pit� O que você está falando? Não vai contar aqui não. Vamos servir. Fabrícia, tem alguém que provou Fabrícia? Estou esquecido? Tem alguém que provou Fabrícia? Ele escreveu. Tem alguém que provou? Ninguém? Você é filho? Ele não abre. O que você tem aí? Verde de disco, senhora reforma. Ok? Vem aqui. Tem um garoto? Já? Vou colocar os alegras. Verde de disco? Verde de disco? Verde de disco? Verde de disco? Verde aqui. Verde de disco. Verde de disco? Tenha outro casamento? Verde de disco? Com centrado agora uma deficiço. Vem logo a merda e a merda. Vem logo a merda e aos alarmes. Essas notificações? Você consiga o problema, o máximo que você consiga. O irmão trabalha com o curador. O que é isso? Acabou? Está curado o problema? Fecha os olhos. Receia a mão do rei. O que é isso? O que é isso? Vamos avançar. Salve, salve, salve. Em nome de Jesus. Só um pouquinho mais agradecimento dos espíritos. Pode ser essa perna de um chão pro curador, O que ele quer. Rota aí forte, forte. Forte. Vem por ele? Não. Aleluia e a nossa amarela. Amém. Que a gente vai fazer. A gente vai fazer. Só um pouquinho. A carne esponjosa amanhece, quem que é o outro? A carne esponjosa, vá pedir. Quem que é você? É você? Mais um pouquinho? Corre isso, é só um pouquinho, a gente vai no lado da minha esquerda. Corre pra cá, vai pedir. Corre pra mim também, alguém quiser ela? Faz assim, a carne vai desaparecer agora. Pede fora. Pesquira fundo. Pesquira fundo, procura? Tem carinho? Desapareceu lá no ar, se for pra cá, pra cá. Pai, eu tô trocado. Agora eu quero fazer. Vários tuches que vem com os dedos. Solta de baixo pra cima daquele ponteiro. Respira. Ricardo Henrique. Ricardo Henrique. Ricardo Henrique. Desapareceu o aplauso do senhor. O senhor é o mesmo? Eu, quem faz isso? Ixi, reforma o que é... Aqui não. Pai, do dia a noite. Eu sou alto. Toma no meu peito. É, a gente vai falar que, está acontecendo que, alguém que está com a consulta e chamada, está a ver, que é a consulta. Diga, um pessoal da minha consulta. Tem um minuto que a consulta e minha visita. Então, que, vai, 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 vai. E, vai, 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 vai. E, vai, vai, vai. Aplausos. 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 Vai, vai, vai. Você quer ver como que é que pode ser grága? Um pastor vai jogar como um filho, é só no chão. Porque ele quer que eu già dia. Ele vai botar no chão do que ele, e você vai ir sempre lá pra fora, pra você correr, voltar aqui, e dar testemunho a ver em que você for morar a luz do adviser. Agora diz assim, ó. Vai, Tchau. Seu nome é muito corrente agora, pode? Vai, glorifica Deus Aleluia Bem-vindo, meu irmão, senhoras e senhores aqui ao outro, levanta a mão Perto ou escuro que aqui ao outro? Aplaudi, hein, Cátia? Aplausos Vocês vão ver a câmera crescer agora, com a palavra de Deus Cadê os nomes das câmeras? Pra pegar esse aqui Já correu, filha? Só isso? Pra Jesus tem alguma coisa no mal? Também não abre Amém? Aplausos 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 Pode sentar ali Gente, dá pra se ver Só pra quem? É... Tem uma caderneta? Eu tenho que dividir uma perna lá Você tá presa Essas aí estão presas, não é? Bom, vamos colocar o seu pé em cima Como é que faz você fazer crescer braço, perna? Uma vez uma menina encontrou o corrente e mostrou o pé dela Ela falou, aposta Eu enfiei o pé de barco no avan escolar Achando que ele ia passar por cima Ia fazer bullying com as minhas amigas O pé do meu pé estourou Um monte de caco de osso Fizeram várias cirurgias O pé dela ficou um trinta e cinco E um trinta e sete Na hora de cacar que o senhor ficou maior E ela falou, eu não coloco o santal Eu só coloco a borrada com o meu pé Minha esposa tava junto Nós filmamos Ela encostou os pezinhos no altar assim Um ultrapassando o outro Né? E nós pedimos, Senhor, nós queremos que o pé encolhe agora Em nome de Jesus Sabe? Tudo é possível de crer Mas fé não é em crer muito Fé é ter certeza Quando você crer muito Puxa em nome de Deus Você tem que ter certeza Amém? Se você tiver certeza Querido, encosta bem o cox Na parte de trás da cadeira Eu preciso de ter um calcanhar Você que tá hoje é no ar? Sim Ah, não tem Tem um pouquinho Não, mas eu não Não, mas você não morou Se eu chego, chego E o sol chega perto E ela parece perto Sem querer O velho tem que pagar Meus Né? Nos demorou, sabe? Ele chega cheio De um sol perto As pessoas E o milagre acontece Depois ele fica assim Nessa cara Aleluia Se mete até Pelo companheiro Da lá Já se está filmando A pressão não consegue Você tem que ir pra cá Você tem que ir pra cá Pode sentir Dói? Dói muito? Tá vendo? Dói aqui a bacia, né? As articulações Você vai ser agraciado agora O Senhor te revelou Aleluia Seu perna vai crescer Você vai estar bem Vou te expor uma vírgula Nessa história Nesse sofrimento O que? Faz catorze Eu não tenho dor Amém? Hoje eu vou versículo lindo Tá escrito assim Quando entraram na cidade Pastor Comam tudo que fizeram a mesa Pastor Depois disso Cura os enfermos Que ali houver Em terceiro lugar Anuncie que é chegada A frente de Deus Amém? Feche os olhos Faz o ensino das mãos O sinal de receber Perna em nome de Jesus Eu vou levantar a sua perna Agora você pode arrastar Perna em nome de Jesus Cresce Cresce E cresce também Cresce Você crê que Solta aqui um pouquinho Fica tranquilo Quando você fosse dormir Me deu vontade de vomitar Isso é um ponto da palavra De conhecimento O Espírito Santo Mostrando que nessa época Fizeram puxaria Para você Você desconfiava disso? Você já sabia Mais ou menos, né? Sim O Espírito Santo Falou que já tinha De revelar Sim Amém? Amém Agora com certeza Que eu não tinha visto Que eu não tinha De ouvir Amém? O Espírito Santo Faz um pouco mais Mais um pouco mais Quer olhar? Pode aplaudir ele Sua perna vai ser Aplausos 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 Você vai dar o lugar agora O que eu queria fazer Você faz, Guilherme Faz, Guilherme Vai começar a perguntar Amém, queridos? Esse aqui é meu filho Mais novo Não, não, não Ele está na escola A professora apareceu Aposto de novo A professora apareceu Ela põe o braço E falou Hoje vocês vão Escrever tudo Que eu ditar Porque eu não tinha O meu braço Então Eu vou começar a ditar Meu filho falou Não Levantou da cadeira Põe-se a mão No braço dela Não, Sr. Braski Põe-se a mão No braço dela E falou assim Se curar Em nome de Jesus A professora Que é quarentena Então vai sentar Rapaz Ele falou Eu vou Logo após A senhora Tirar de boia E fazer o teste Para o outro E ela Só pode Ele vai sentar Ele falou Eu vou Mas Você tem que fazer O teste E ela tem que fazer O teste Para o rapaz O que acontece Com você Que parte É a aliança Com Jesus Foi curado Ele chamava Na escola O seu filho Curou A professora Enquanto eu estava Falando Com a diretora A diretora Meio obesa Alta E eu falei A senhora Tem problema No nervoso Sim Né Que está enchendo De dor Eu falei Eu tenho Deixa eu orar A voz Olha o sermão Fala Assim para ele O evangelho Ele é cheio De poder Amém E se fez atrás Em uma coré O pai O seu menino O mesmo Mas será Que se enlou Nos olhos Do menino Eu não sabia Tinha um monte De enfermidade Que eu nunca vi Eu sou um colé Para com grupos Também com grupos Vem aqui Lúpus Não tem cura Para medicina Lúpus É meio cliente Depois que eu passei Um ano Num monte Com Deus O senhor Falei Para mim Qual é uma cabana Num monte Falei Uma cabana Assim Num monte Uma cabana Ficamos lá Na cabana Mais um ano Tinha eu O Nilcele O Arthur E tarântula Caramejilha Lá era o lugar De tarântula Caramejilha Eu falei Senhor Que bicho Que aranha Nessas perubas O senhor O senhor O senhor Que é que eu fico Aqui No meio Nessas tarântula Tem 19 tarântula Aquelas Terrudo Quando você chega Que elas tiveram Fazem assim Está vendo Na verdade É uma Frente Mostra as coisas E eu falei Papai Tem rir Nessas tarântula O senhor Falei Para você Esperar em Jerusalém Até que no alto Você vai ser Desistido De poder Falei Onde quer Ser Jerusalém Senhor Lá na cabana No mato Vai ficar Lá no mato Orando Ele tinha ficado Na cadeia 370 dias Na cadeia Nos Estados Unidos Onde eu conheço O senhor Sai de lá O grande Sinais E hoje Você vai ser Curado Do lucro Valeu a pena Ficar lá Na cabana O lucro Não conhece É de você Deus me deu Uma chave Agora é dele Mas ele me deu Uma chave Para tirar o lucro Por isso São donos De cura Diga donos É plural Tem muitos Amém Eu vou dar Exemplo Que é Os óculos De grau Porque Eu não tenho Então Para as Dignativas De neopria Para a cegueira Eu tenho É mais complicado Mas pensem que não Então Estão procurando Ou uma mulher Ou um homem de Deus Que caia Um ano Para ele Pôr as mãos De mim E transferir Os donos Umas pessoas Estão familiarizadas Com isso Outras não Os donos São transferíveis Seu DNA Físico É composto Por características Da sua mãe E do seu pai Agora Seu DNA Espiritual Pode ser composto Por características De todas As pessoas Que imporam As mãos Sobre você E liberar Dons espirituais Isso Vai com Dons do dono Olha que legal Você tem Dons para Nulos Não tem Com a dor Não Tem alguma coisa Em articulações Você consegue Como escortose Agora nos dedos Também nos dedos Não Doía Você segurada Pode Como sinal Você não pode Não Só pode Não Você vai ficar Semana e Com o nosso Vai ficar Pretinha 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 Só para fazer O teste E vai ver Que o lúpus Não Vita Mais A medicina Não consegue Tratar O lúpus Porque o lúpus É um espírito Um espírito E eu vou confrontar Ele Ele vai levar Para sempre Ele vai se Proibir De voltar E você É linguagem Que o lúpus Agora é Deus Então as filhas Tua netas E bisnetas Não vão passar A glória de Deus Eu sou a pessoa Em discípulos Mas em direção Somos dependentes Que Deus nos deu Eu vou usar Se Deus Se Deus Eu vou usar Para você usar Não pode Enterrar O lúpus Vai morar Agora Feche É Solta aqui Sem a mão Perdoa Respeita No fundo Lúpus Tchau Você se fechou Sem querer Fica tranquilo Assim Lúpus Vai embora Já ouviram Na vida Tem uma passagem Que diz assim Que os sacerdotes Não podiam Ficar de pé Mas agora Enchim o templo E o frio Ele cantou Eu não posso Ficar De pé A Bíblia também diz Que o juro É destruído Por causa da unção Amém? Se o juro É destruído Por causa da unção Se você Aprender A unção E liberar Ela As pessoas São curadas Tocadas Libertas Pastor Como que é A pessoa Mais sensível Do ministério Você vê Você falou Aquela pessoa Ela é sensível Isso Não há mais Pode ser a segunda Terceira Para ficar Então aqui Posso ter A minha Diga Marcella Marcela Cadê ela Vem aqui Marcella Vem aqui Você já pediu Dó De cura Para Deus Já Você profetiza De nascença Já nasceu Obivosos Já Não sei Esquisito Igual Minha Queridos Os profetas São os mais Estranhos Até Né Obivosos Bem bizonhos Vamos Tira um pouquinho Sua Seguindo O que Seguindo Só um Tiquinho Bem pouquinho Faça assim Para os outros Pestos Não Fazer você Pagar Com medida Vai Que você Vai Vem aqui Tira Mais Santo Senhor Diga Estou Para mim Presta Para ela Que nós Vão Ver Coisas Teríveis Agora 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 mais uma mais uma dessas aqui ó meu irmão profeta ele é Joshua, Joshua é o que? é Diego, profeta Diego, tem esses nomes quem está com o enxaqueca muito tempo ele levanta a mão está aqui, queridos, Espírito Santo a outra também já levanta lá, meu irmão profeta ali ó, deixa eu ver que a mão é voltada aqui levanta a mão, queridos vai lá, faz assim fica tranquilo, seja agora eu posso voltar em trás Espírito Santo, o Senhor me prestou e presta para ele, se ele aceitar um, dois e vai levantar a fazenda as coisas que vocês vão ver aqui crianças, velhos, todos e você pensou eu quero isso também ou não? você pensou isso? você pensou ou não? você não falou mas você pensou isso? fala a verdade eu não disse eu estou mentindo ele está mentindo mas você pensou Deus perdeu deixa eu ver que sim porque agora eu vou exaltar eu pense Deus de baixo na opção deixa você ouvir essa vocês viram que eu não perguntei para ninguém só perguntei para ela e falei ó se é verdade vocês vão o que que é isso aqui? não disse o medo de espíritos contra o sermão porque eu quero também o puta se você quer eu quero também Jesus eu já perguntei para pessoas assim por que você está me ouvindo eu não falei nada primeiro você pensou eu não falei mas agora você fez mal dos pensamentos eu disse queridos andar de boa emoção é muito bom olha aqui eu vou pedir um negócio com o Espírito Santo eu vou pedir você tem que me apelar ou não tá queridos filhos são abre os olhos dela tem que usar ela um dois por favor três achapada abre o olho não com vergonha olha só a perna na sua associa dele isso a unção embriaga a Bíblia diz não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão mas embriagueis do meu Espírito não é chapadão deixa ela aí chapadão vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui eu vou falar vou falar para ti agora mediante a minha tarde mediante o Espírito não vai ser usado a mesma maria que eles muito não só vai ficar caçando um gel aqui deixa eu soar no mesmo lado tem que conseguir puxa a canceta dele olha que legal vamos lá para a próxima por agora quem que é a irmã da da enxaqueca que estava para cá quem que é a dama da enxaqueca ai você olha aqui para mim vai funcionar só até o último dia da sua vida nunca mais vai embora é só você pode pensar assim pensa que louco que é totalmente de graça vem aqui vou falar de graça você falou que queria vem aqui você vê eles passam a nossa atenção para essas coisas mas a gente se o Espírito Santo te pedir para ir orar para alguém se eu não for vir para casa fecha os olhos e peça tudo o que você me custou um dois me machucou um pouco aqui vai desenhar duas coisas na mente amor para o teu próximo levanta um pouquinho a cabeça e estende as mãos para a frente e no mesmo no mesmo coração que você está desejando amor você vai desejar ódio da enfermidade fica tranquila respira fundo ó se dá você se deixou fica tranquilo como você se deixou aí você vai falar assim eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus é só para aqui só isso eu destruo essa enfermidade essa enfermidade em nome de Jesus eu queria segurar ela a palma de repente eu acho isso é muito diferente que eu acho eu fiz para que ela não faça o tempo mais aqui que tu tem pode ser firme com todas as pessoas olha lá você quer com você em Guapuréia em Guapuréia em Guapuréia em Guapuréia eu peguei cinco crianças de oito anos está filmado para não dizer mentira cinco crianças de oito anos curaram a igreja inteira em Guapuréia em Guapuréia em Guapuréia mais dois vezes meu amigo apóstolo de ano cinco crianças de oito anos entenderam a mensagem e curaram a igreja inteira com duzentos e cinquenta aleluia e cadê que extravismo mil sérias do céu só que eu falei que nós falamos extravismo e agora meu pastor extravismo aqui também enganiu eu julgo aqui em caldo quatro crianças com extravismo a última eu postei hoje no nosso instagram eu ia pegar meu celular pra mostrar pra vocês o menino fez o que o porém teve as vistas colocadas reta lógico tá rindo todo bêbado ri mas mesmo tudo não só mil moço que nem dizer essa criança se encontra com a visão extravismo extravismo então é uma olha o que que entra né consegue colocar a sinal aqui você pode ficar aqui um pouquinho de atirar pode quer um bora fazer meu sabor pronto e 20 morar e esper não só um pouquinho respirar não que nem deus não mas o deus não entendem que nem declara tamparam os olhos comunicados do mundo e os seus bebidos lugares então vão ser glorificados Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho, bem certinho Olha o tamanho, por favor Olha o tamanho Tira o dia na frente do orçamento ou deve ser os anos? Não? Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Aleluia Não 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 Olha aqui pra mim Se estivesse no final de feira Sabe Não 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 Mas Não Não Essas tinham me intercedendo para você Por isso que você não foi consumido Só mais pediu com a cabeça várias vezes Faz assim com as mãos Fecha os olhos O Espírito Santo que emprestou para mim Presta para mim Nossa senhora Quanto tempo nesse tempo tem mais ou menos Meia hora Meia hora a gente termina, amém? Amém? Alguém dá mais 10 minutos? Levanta a mão quem dá mais 10 minutos Aí você trouxe 10 horas Acabou Quem é que deseja muito carregar esses dons? De verdade, nesse canto aqui Tem alguém que quer carregar dons? Você meu irmão, pregador? Você é pregador? Você não me contou, né? Sabe quem contou que você é pregador? O Espírito Santo, mas não foi agora Foi a vez que eu passei E batia a mão em você Você lembra? Que eu passei e batia a mão? Quando eu passei aqui O Espírito Santo falou Opa, isso aqui é meu pregador Aí eu, pá Lembra disso? Vem aqui Vem aqui Os seus ossos e nunca mais se apartem Como Elias É pesado Quando Jesus transmitiu para os discípulos Na sua teatro, em Atos Apóstolos 512 Dizem que os discípulos Viam que lápis e maravilhas aconteciam O mesmo Deus Ouve hoje e eternamente O mesmo Espírito Os mesmos dons Os dons Não cessaram Já tudo funcionou Tudo acontecendo Então Tem mais pessoas Com problemas graves Enfermidades Ano que eu passar Com a transferência Vem para frente Quem tem enfermidades Tem igreja Vem para frente Eu vou na frente agora Mas eu preciso Vocês venham para frente Porque eu tenho gente nossa De Para poder Curar você Então Todo mundo que está enfermo Venham para cá Venham para frente Vem para frente do alcalde Fala Mas não tem você Não tem Ah não Não pode fazer com todas as pessoas Então eu falo sobre isso Pode fazer com elas Vai funcionar Amém? Não tem mais ninguém Com problemas de saúde Tá? Pode ser qualquer enfermidade Vem para frente Queridos De um encravado A câncer Tudo vai ser resolvido Traga para frente agora Porque o pessoal da equipe Por favor Lajado Vai Quem quer para frente Apóstola Pastora Fique Tranquilo Aqui eu faço Com a decisão de moleta Vem ela O que é Qualquer coisa Ele pega o moleta E aqui Deu na de volta Você Você teve um acidente Mascular e cerebral Escute Escute o que você falava Isso não é enfermidade Isso já aconteceu Em um acidente A opção Que a gente carrega Funciona para Enfermidade Dores Bactérias Espírito Amém Mas é um horário Para você ter Restauração É diferente De enfermidade Você não se entende Isso Porque aqui Você vai ver Um monte de enfermidade Em pó Mas a opção Não é enfermidade Tá? Eu sei que eu estou falando Que eu trabalho Com isso já 15 anos Faça assim Com as suas mãos Aonde você não sente nada É Essa mão Você não sente nada Aqui também não Fecha os olhos Pai Que volte os movimentos Que volte o Senhor A sentir Em nome de Jesus Papai Em nome de Jesus Papai Deixa eu colocar a mão Na sua coluna Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Declaro vida Declaro vida Papai Em nome de Jesus Senhor Pode sentir Cérebro Me ouça agora Em nome de Jesus Comece a enviar Comandos para esses lugares Onde eu não sentia Eu declaro vida 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fecha os olhos Em nome de Jesus Papai Você vai ficar aqui Orando a Deus Se você começar a sentir Você me dá um grito Meu nome é Ronaldo Você me dá um grito Chama o Ronaldo Pra mim Fecha os olhos Continua orando a Deus Eu tô pedindo pra Deus Trazer estímulos Pra onde não tinha mais Já consegui muitas coisas Então fecha os olhos E vai pro nome de Deus Amém? Nós precisamos Tentar algumas revelações Estão dando bem De vocês Aqui agora No último culto Eu soube pra mim Que tinha uma pessoa Com vários novos Comissórios na bolsa E a pessoa Tava com medo de morrer Do anjo Vamos ver Aqui agora Quem tá precisando De uma bênção financeira Amém? Espírito Santo Espírito Santo E é uma pessoa Que me diz Espírito Santo Uma das vistas Esbranquiçadas Quem que é você? Rapidinho Tem que ser rápido Uma das vistas Só não tem Esbranquiçadas Se tá preocupado Com a personalização Quem que é? Levanta o braço Pra mim Quem tá aqui Esbranquiçada Me avisa É você? É você? Vem aqui Me fide Aplausos Senhor Aplausos 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 Sim Sim Estão assustados Não Vem 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 Sim E me fico aqui Cadê o meu irmão? Aplausos 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 Fecha os olhos Deco duro Onde do outro É as duas? Eu errei ou acertei? Eu sei que tá dentro do seu sangue Tá no meu também Papai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço Venha agora Sobre Sobre Impressão Em nome de Jesus Que eu fico desejo Ser usado Nesses momentos A gracinha A gracinha Por que ele Aplausos E assim seja Vai começar Não precisa cair Agora vamos testar isso Espera que venha comigo Vamos fazer um teste É não Você é É não É não Você é Espera aí Como é Você Eu vou falar Não você De nada E você também Vem 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 Querido Eu vou falar Um negócio Para você Que eu vou Porque eu vou Precisa De ficar um pulo Essa tua perna Tá fechando Eu vou Tirei nisso Eu vou Ter grito Com fé Eu vou Tirei nisso Amém É algo complicado Aqui em cima Não é Eu vou Tirei Duas vezes Faz assim Meus amores Então Eu vou Lá Você Sai Amém Fecha os olhos Um Dois Tirei Pula Pula Vai Forte Glória a Deus Glória a Deus Aplausos Muito obrigado Aplausos Aplausos Unions Constandi Estou fechando Uma Aplausos Delusions Aplausos 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 Aqui é onde está o centro do poder de Deus Você tem a mesma coisa dela Então nessa distância do Paulo Você não pode chegar muito perto Ou perto do espelho Ele está mais superando aqui Quase gostando do céu Aí você fala assim Eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus Eu só trago Eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus Não encosta nela, ela me põe mais nas mãos Um só mais pra frente De todo o seu coração Eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus Eu só trago Eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus Bem na testa De novo Diga aqui Eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus Eu só trago bem perto Eu destruo essa enfermidade em nome de Jesus Querida, aperta o Deus Toma o procurador O procurador aí Acabou? Aplausos do Senhor Amém 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 Mas é fácil Sim, apóstolo Querido Isso é graça Jesus nos deu Quando Jesus subiu O Senhor Ele nos deu como os outros homens Só que o Senhor Que a gente transcebe Amém Amém Então agora vai ser Com o momento das ferências Quem quiser Quem quiser abrir o trabalho O pessoal vai aqui Para proceder O pessoal da equipe Que você Para andar segurado Também Mas você não está habilitado A procuração Mas O Espírito Santo vai começar A dar para vocês Impressões Com isso A irmã Está chegando E o Espírito Santo Você vai passar a pergunta Para o professor O Espírito Santo Para explicar O irmão Devar o seu carro Você Você crê nisso? Crê nisso Tá bem? Queridos Para a gente finalizar o público A gente vai fazer esse comentário A gente vai pegar o microfone Então quem quiser Que vocês De novo Deve para a frente Para a gente poder Conseguir com vocês Amém? A hora Não peça As pessoas Na hora de ir embora Porque o momento É isso Amém? Olha a risa A minha A minha Tudo bem A minha Eu quero mostrar Para o que é isso Amém? 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 Você já se tornou sobre isso? Só que eu quero assim Já? Eu confio com a minha Mas você não me falou O que você escreveu Quando você escreveu o universo Pensando que ele já sabe O que ele está Ele sabe o que ele quer É verdade É verdade Amém? Você estudou a palavra Em coração? Sim Vocês entenderam Queridos? Você for procurar A tua vida Em partição Não tem mais Mas tem que comunicar Distribuir Mas a palavra Em partição Todas as vidas Nas antigas Ou Naquele dia Em inglês É um mistério Da classe De poder Aleluia Jesus Alguém tem que Você que vai Viver na mão Faça-se em dois Novos Querendo ter Eu só Um fim Aqui Surpreendendo Como que ele Parece que Não se Não se Não se Entra Mas Perceberam? Por força De se você cumprir com as coisas sobrenaturais elas não vão acontecer mas se você crer ele me deu a ideia daquilo que eu vejo lá a esposa dele foi procurada no caroço ele já discuta sobre isso chegou a não crer mas ele está buscando ele está desejando amém então depois de você não vai dizer você vai levando isso mesmo pois o senhor quem vai ser o meu coração é sério 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 é 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 conta de uma coisa que eles não sabem, que eles vão proteger. Agora Deus vai ativar o seu protégio mais forte, desculpa, mais profundamente. Em nome de Jesus, Pai, Rei, as cinco mãos e as trocas. Nosso Espírito Santo, que é a praia do Senhor, que é a praia do Senhor. Um, dois, três. Senhor, pra trabalhar com cura, não, deseja. Aweisei o Senhor, que é a praia do Senhor, que é a praia do Senhor. O Espírito Santo ajuda a receber o Senhor do Senhor. Se você perdi o Espírito Santo, você vê sete pontos. Um, dois, três. Meu irmão, Lucas, vai se ver? Está de cinco a mão. No Lucas. Eis, Lucas, é com as cinco as mãos. Fala com Deus em espírito para deixar o negócio daquela senhora. E eu quero que outras pessoas lança-lhe desculpas. O que é isso? Viu? Meu irmão, meu irmão, se curou ela. Fala com as cinco as mãos. E também não dá para o que ela é. É só um pouquinho para isso. Porque se ela fizer, ela tem mesmo. Que ela comece a ter a senhora de levantar. Um, dois, três. Tem pessoas que pensam assim, isso é poder da mente. Isso aqui é o poder do braço. Sabe? Força. Amém? Não estou operando de força. Estou operando no espírito. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Essas pessoas se escondendo vão dar sinais de hoje em diante. E isso é bíblico. Talvez você não conheça. Mas não bloqueem esse caminho. Porque esse é o caminho para milagres. Só isso é o sorte de cráter. 14 anos de cráter, vocês sabem que os agravos da lata. É o final do final do final da semana. Jesus foi lá e ia morrer. Ele falou, não é bom te dar o mistério. E nem que você vai dar prejuízo para a nação. Não, não é bom. Você vai com o tempo que se você quer. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu não tenho perguntas para você. Se você não sabe a riscava que é. O grande pastor, o senhor vai se arrumar. Visita ela. Fala para ele que você quer. 1, 2, 3 vocês parecem perto vão ficar sempre crianças espertas não é? eu vou ficar na frente eu vou ficar na frente na frente eu vou ficar eu vou ficar na frente na frente eu vou ficar na frente é só o cara de você liberar as crianças já vamos terminar aqui disso mais um minutinho fecha os olhos não encoste de uma mão porque não são você tem que ir embora isso fecha os olhos lembrando que só um pouco em cabeça de vocês e isso vai fecha os olhos falem com Deus se vocês querem receber os dons que vem dele não são bons porque os dons todos são prestados nós não temos don nenhum que não tem ensinado com o Senhor Espírito Santo elas desejarem pela vontade delas e receberem em nome de Jesus aleluia se o Senhor Espírito Santo quem quer? glória a Deus não consegue mas assim eu não sei como é que o interior o departamento do interior é aquela barulha que está ali nós queres saber também é que ela fala muito por interior eu tenho que travar o meu senhor o departamento agora ficou forte mas eu tenho ele não foi vocês estão ligados nem que passam para o lugar só um pouquinho que está tudo pronto eu tenho que eu tenho a barra posso cantor é isso passo da lei passo assim dois lados dois olhos e dois lados e dois lados e dois lados eu vou ter o interior que eu vou mais 119 reais e dois lados e dois lados e isso elas sempre falaram como se ela pensa dentro que escreveu de todos tá então se espontem alguém de vocês que mais eu tinha o que eu disse que o bom eu disse que o bom eu disse eu disse que o bom 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 batizado o Espírito são caras de donos e não o bom e o bom o os e o bom o abralrez eu disse que nós o que o a o o o o o o Então você fica aí. Amém? Cris, eu vou ver a coisa agora de você. Quem não corou em Likers? Quem não corou em Likers? Mas eu vou deixar um pouquinho pra depois ver, pastor. Tem cara que você tá recebendo. Alguém? Gente, eu não posso falar sobre isso. Não posso falar sobre isso. Pode soar. Eu vou confessar, irmãos, nos olhos. Deus te atrapalha comigo e composta de uma hora fora do estudo. Posso falar, pastor? Olha. Me digitar, por favor. Escute, mas estamos com um profeta. Eu aprendi a posse. Tudo que tem um profeta, você precisa de uma posse. Às vezes não chamou você, mas quando você tá me vendo, é meu profeta, eu tô me vendo. É meu. É mais isso. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Obrigado. Eu queria dizer que o pai disse, corre. E eu disse isso pra mim, quando você vai, eu estou fazendo o meu som de antigo. Obrigado, Luiz. 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 Você é o que, a Pai. Quem é você? Sou no Rio. Você parece assim. E eu teço assim. Não! Você é uma coisa. Eu te mostro a graça. Eu te mostro a graça. O Espírito Santo 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 O Espírito Santo